A CIDADE NO BRASIL Sua mãezinha saiu antes de casa Ai que saimento esta moça falhada Saiu em seguida não sei se ela casa Foi fazer simunia Na hora do trabalho inventa a doença Doe a cabeça, doe a barriga Doe as mãos, doe o corpo todo Esta moça falhada Acuie 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 Arto Mas não se vão com você Garina à noite quer ser malandra Feito ladra Por ló da janela Um lava e macacice Garina à noite quer ser malandra E bife, feito ladra Por ló da janela Um lava e macacice Sua mãezinha saiu ontem de casa Ai que sem medo esta mesa desolhada Saiu em seguida, não sei se ela casa Foi fazer simonía Na hora da novela está sentadinha Toda atentinha com o jeito fingido Está a aprender como é que se faz Da novela tudo ela é capaz Uxitile, acuie Uxitile, acuie Uxitile, acuie Uxitile, acuie Ok Papi Música 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 O Chitwilha a Cuyé, o Chitwilha a Cuyé Na hora da novela está sentadinha Toda atentinha com o jeito fingido Está a aprender como é que se faz Da novela tudo ela é capaz O Chitwilha a Cuyé 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 O Chitwilha a Cuyé